Todos os anos, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito. O Brasil ocupa a quarta colocação nesse ranking, perdendo apenas para a China, Índia e Nigéria. Esses dados são da Organização das Nações Unidas. No Brasil, são registrados em média 106 acidentes por dia. No Maranhão, ocorrem cerca de 27 mil acidentes por ano. 75% são com motociclistas, que ocupam 60% dos leitos de UTI dos hospitais. Esses números foram apresentados durante o seminário sobre municipalização do trânsito, cujo tema foi Todos pela Vida no Trânsito, realizado na última terça-feira em Presidente Dutra. A região também apresenta altos índices de acidentes, sobretudo com motos. As consequências da irresponsabilidade, da falta do cumprimento de regras de trânsito, são gravíssimas para todos nós. É grave para a economia do país, para a previdência social, para a saúde, administração pública, vida das pessoas que são perdidas. Nós queremos mobilizar todas as instituições para um grande esforço, para reduzirmos esses acidentes e, com isso, melhorar a vida das pessoas de um modo geral. O evento é coordenado por uma rede institucional composta pelo Ministério Público, Tribunal de Justiça, Governo do Estado, Sociedade Civil e Poder Legislativo. E tem como objetivo principal sensibilizar os gestores municipais quanto à importância da municipalização e do município ser formalmente integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. O objetivo é fazer com que esses municípios assumam o seu papel, venham a regulamentar o trânsito local, venham a exercer o seu papel, organizar o trânsito, que é a parte de engenharia, a parte de sinalização horizontal, vertical. Depois do trânsito municipalizado e o cadastro feito no Denatran, o município passa a planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços, como transporte de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário municipal. É mais um rol de opções que o prefeito tem para poder implantar no seu município, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança, de humanização. E aqui nós ouvimos e assistimos uma apresentação de especialistas da área, onde eles recomendam, onde eles dão sugestão de vários programas e projetos que podemos implantar para melhorar o trânsito em nossa cidade. No Maranhão, dos 217 municípios, apenas 59 têm o trânsito municipalizado. Para alguns prefeitos que participaram do evento, falta apoio e principalmente recursos. O seu município já tem o trânsito municipalizado? Não, não. A gente já buscava isso desde antes e isso veio para preencher o vazio que a gente tinha dessa situação do trânsito, já que se trata de um município extremamente rural, mais da metade da população mora na zona rural, é o quarto maior município do estado e que na zona rural nós temos vários e vários acidentes. Eu tenho muita esperança de que o trânsito melhore bastante e que a gente consiga ter essa irradiação que acontece. Foi mostrado aqui, eu fiquei muito feliz de ver que quando o trânsito melhora, melhora a saúde, melhora a segurança pública porque diminui os assaltos e várias coisas em volta da sociedade melhor. O secretário estadual de Políticas Públicas, Marcos Pacheco, que representou o governo do estado, destacou que a importância da municipalização do trânsito é fundamental para os municípios. Segundo ele, os acidentes de trânsito causam enormes prejuízos para a população. 30% dos leitos hospitalares de urgência e emergência no Marão são ocupados por pessoas com acidente de trânsito. Se a gente conseguir melhorar a paz no trânsito, conseguir melhorar a trafegabilidade, a gente vai conseguir melhorar muito as condições de humanização nos hospitais. Ao final do evento, os gestores assinaram um termo de adesão se comprometendo a municipalizar o trânsito em seus municípios. Nós já temos o nosso trânsito municipalizado, nós não estamos trabalhando em toda plenitude, mas tem várias ações que a Guarda Municipal vem fazendo, como a questão educativa, até mesmo a ação de blitz para coagir as ilegalidades do trânsito. E a partir dessa reunião, nós vimos aqui que o trabalho feito através da promotoria, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, tem dado efeitos. O que nós vimos aqui, que foi a redução dos acidentes de trânsito em presidência, tudo em 50%. Isso é um resultado excelente, e com certeza é devido à ação de todos esses atores que eu terminei de falar aqui. E nós ficamos muito felizes por isso, e saímos aqui convicto de que nós temos que fazer mais ações. Nós temos, com um pequeno custo na implantação e municipalização do trânsito, nós temos enormes benefícios. São menos pessoas acidentadas, são menos pessoas doentes, são muito dinheiro que você deixa de pagar, de indenizações, de multas, de seguros de vida, enfim, só que sem falar do bem maior que nós salvamos, que é a vida do cidadão.